Tô começando mais um vídeo no canal da Alcizana Dizendado. Qual que é essa ideia aí, meu? Você quer tomar minha mina, parça. Ele ficou sem barro. Mas ele tá casado, irmão. Como que ele quer tomar sua mina? Ele ficou sem barro. Aí, eu não tô entendendo mais nada. Tá pra puxar a câmera que ele saiu, né? Ele saiu, né? Ele saiu, né? Ele saiu, né? Ele tava fazendo o que com você? Ah, sentado aqui, ó. Dali em cima dela. Deixa eu ver a câmera lá. Sentado aqui, ó. Fala, minha vida. Qual vai ser? E aí, gente? Nossa, eu vou postar nos meus stories. Porque ela falou que ia ficar vendo meus stories. pra ver o que ele aprontava, que eu sou que aguentava. Não fiz nada. Não fiz nada. Não fiz nada. Volta lá, que os parceiros aqui estão tudo falando. Pra ela, você faz do Pix. Ela quer Pix, virou do... É mil, é mil. É mil? É um Pix pra mim, eu vou dar pra sua mulher. Ah, para com isso. Para com isso. Então, não deu nada pra ninguém, não tem nada. Qual que é o Pix, rapaz? Me paga zero ponto com. Quem me paga, me deve, por favor. Não, não, é mentira. Tá gravando? Aí, o Darlanet 17, caralho. Não acorda não. É sim, se fodeu. O Gabrião não paga. Para de meter o louco, viado. Ai, viado, para com isso. Não é, viado. É mentira, esses caras, filhão. Viado, você sabe como é que o Darlanet 17, ele fica inventando história. É igual, ele falou que eu peguei o mano que tava aqui. E aí? Tá nervoso, amigo. É, não pá, viado. Não pá. Logo você, pai. Não, você tá ligado? Na minha posicionamento, nós não iríamos fazer uma caminhada dessa nuca. Entendeu, irmão? Que eu tô estranhando, né? Para você dar posicionamento aí, até então, mostrou pra nós no dia a dia. Aí, dá uma dessa aí. É porque no dia a dia não tinha carne diferente, né? Agora que tem, aí tá... Tinha muita carne diferente. Era eu que chamava as meninas pra ir pra house ainda, é mentira? E eu nunca passo. Olha, é porque ela tá cajando, né? Porque você tá namorando. Eita. Senão você ia querer me levar hoje, já. Ô, meu Deus do céu. Eita. Ele nem nega. Tá, José? E aí, Lucasinha? Como é que você tá? Olha o pessoal se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Curtiu esse vídeo? Curtiu? Fala pra você não parar de mentir. Fala assim, cara. Para de mentir do Gabriel. Meu nome? Fala assim, para de mentir do Gabriel. Eu já não sei. É, não sabe nem qual que é as ideias. Não é só ele lá. É, chega agora, né, velho? Olha aí, olha aí. Ó, quer uma música? Para de mentir, eu lembro. Não, não, não. Não, não. Rapaziada, você lá descarregou o motor do assunto. Tá mesmo. Tá, porra. Pegou. Pegou. Hoje, manda mensagem para a Amy. Se parar o vídeo, se você parar o vídeo e olhar quem é, já estourou. Manda mensagem para a Amy. Então, aí você tá mandando mensagem para ela. Mas você dá direção no que você falou. Dá direção. Direção, irmão. Calma aí, vamos lá, parceiro. Ela que falou. Ela que falou que você passou. Eu não falei nada. Eu não falei nada. Acerta o bigode. Essa é a segurança? Tô fora, pode bater. A segurança é dele. Passa a vontade não aqui, fio. Aqui o menor. Esse daí. Tem muito mimimi. Pode apanhar igual puta. Apoiar não. Eu não gosto de bater em ninguém. Você não pode mirar sem mimimi. Não, eu não gosto de bater em ninguém. Mas se bater em mim, tá ligado, né? O menor. Tem que dar uns jab direto, cruzado. Gancho de todos os lados. Vai tomar. E aí? Aí? Olha ela aqui. Ah, pô. Ia dar certo, mano. Ela aí, ó. Aí, nego. Calma, cadê o seu celular? Pega lá o seu celular. Vamos ligar nela lá, pai. Liga nela lá. Liga nela lá, que não tá da hora dessas ideias. Não, irmão. Deixa o ar. Não tô gostando disso. E aí, nego. Liga aí, pai. Vamos dançar. Vamos dançar. Calma, pra não mostrar o nome, pra não mostrar o nome. Pera aí. É, é. Não, mas todo mundo já sabe quem é. É, puzão. Tá muscando. Caralho, gente. Você é louco, velho. Mas eu não falei não, a menina tá metendo louca. Não, ela que tá metendo louca. É, vamos atentar. Vamos atentar. Vamos atentar. Fala, minha parceira-ceira. Pera aí. Calma aí. Deixa eu colocar aqui no modo economia. Pera aí. Aumente o brilho, por favor. É, vou aumentar o brilho aqui. Pá. Pera aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ei, Dallan. Dallan, olha quem é a ponte chamada. Quem? É do Gabriel. Calma aí, calma aí. Eu mandei ligar. Eu mandei ligar. Deixa eu ligar. Deixa eu falar. Ligou, ligou, ligou. Eu mandei ligar. Passar as ideias aí, ó. Calma aí. Calma aí, sai da frente. Sai da frente? O Gabriel, o Chico da Brenda aqui, e ele já tava falando que a brendinha era demais. Brenda, o que que o Gabriel falou pra você? Você nem sabia que ele ficava com ninguém. Quero te pegar. E chamou de quê? Brandinha, não foi? Brandinha. O que você acha sobre? Ó, tá... Fala aí. O que você acha sobre isso? Tipo assim, eu tava... Eu tô de prova que ele realmente deu... Você tá de prova? Tá de prova. Tá de prova, ela vinha, ela tava aqui. Ó, 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 ó. Liga. Aí, manda mostrar e provar, filha. Olha aí, o que ela tá falando, ela tá falando. Pera aí, gente, pera aí. Eu vou te fuder não, olha ele falando. Tu vai me fuder. Calma aí, ela tá falando. Imagina, imagina. Ela não é mentira. Ela não vai acreditar não, filho. Ela não vai acreditar não, é só... Fala aí, o que é que tu acha sobre isso? É mentira, pô. Eu acho que se eu for aí, eu pego um negra pra nada. Eita! Você pega os dois? Mas ele me deu... Pera aí, eu sou solteira e eu não sabia de nada. Quem deu em cima de mim foi ele. Você tem que cobrar, é ele. Ele quer tomar... Puxa! Pegar os dois é foda, né, colega? Vai, vai pegar você também. Vai, vai vir aqui me pegar, então. É! Ele deu em cima. Deu. Deu em cima de quem, pô? Ela só não quis. Ela só não quis. Ela rejeitou ele. Eu troquei ideia com a Miriam. Eu troquei ideia com você em algum momento. Eu troquei ideia com você em algum momento. Não, eu tenho que me bater. Fala aí, Rios. Quando eu troquei ideia com você em algum momento? Minha mãe, ó, então, pera aí. Ó, pra acabar esse assunto, eu quero que você mande uma mensagem pro Gabriel, o que você acha sobre tudo isso. Manda aqui pra mim, pra mostrar aqui pro povo. O que ela falou? O que ela falou? Ó, calma aí, ó. Não sou tirana. Eu não sou moleque. Ela tava aqui, ó. É, a menina tá gravando pro canal dela aqui, ó. E daí, né? Ela tava aqui, ó. Calma aí. Oana! Ele não é moleque. Ele não é moleque. Oana, vem cá. Tá certo. Oana. Oana, o que que você viu ele falando da Brenda? Ele já chamou de brandinha. Mas eu tava gravando os postos dela. Ela tava aqui, parada. Mas eu tava aqui vendo. Então fala aí. Vou falar. Fala. Ela passou pra lá, aí ele fez assim, pra mim, pro Daniel. Olha, ele já tá me entendo longe. Aí, quando ele, aí ele chegou, aí ele chegou assim, perguntou, perguntou, quem que você acha a menina mais bonita daqui, alguma coisa assim, ó. A Rai falou. Aí ele foi e falou assim, a brandinha. Aí eu falei, ó, você quer pegar ela, você fala. Aí ele chegou bem perto dela e falou assim, ó, quero pegar você. Aí eu falei, ele namora. Eita. Fala assim. Oi, gente. Ele namora. Eu vou nele, ele namora. Mas você que tinha que falar pra namorar. Sai de cima da minha comida. Ô, gente. Ele podia dar a chamada, papo, a minha vida. Desligou? Ele desligou. Vai pra cá. Sim, mano, vai chorar no bairro hoje. Vai chorar no bairro hoje. Ó, gente. Alguém ficou com menos sordo que já tinha. Vai chorar no bairro hoje, hein? Ó, quem vai chorar aí, ó. Quem vai chorar aí, ó. Quem vai chorar? Eu que não vou dizer. Eu posso desligar. Se eu tivesse mentindo, beleza. Eu vou estragar o relacionamento. Ela tá de prova. Ela tá de prova. Todo mundo. Todo mundo de prova. Mas primeiro que não bate. Como que todo mundo fala a verdade? Você sabe que isso não é que não faz. Você tem que ganhar a gente não. Amiga, amiga. Ó, o argumento dele é. Ele não é moleque, gente. Ele não faria isso. Vem pra cá com esse cabelo que eu tô fazendo comigo, a porra. Oi, Zé, eu te dou um gerenço pra vir aqui. Manda uma localização pra ela. Você que dá uma onda. Aí, se ela chegar... E tu correr. A todinha vai ficar feio pra você, hein? Dois metros pra cima... Foda-se! Pode ser o dobro de... Porra! Eita, porra! Corna, moça! Corna, moça! Corna, moça! Ela só não é corna porque a Brenda não quis. Mas pensa nele também. Aí, retiração. Tem cortura! Tá bom. Quase corna! Quase corna! Quase corna! Aê, só não foi corna porque a Brenda não quis. É. Fala de meter o louco. Aê, ele tá fazendo em cima da minatinha, hein? Aê, ele já tava fazendo filme, né? Aê, ele tava dando em cima, não tava. Aê, ó. Quando ele fica bravo, ele fica vermelhinho, ó. Que nem um camarão. Fica que nem um camarão. É mentiroso? Ele começa a mentir, ele começa a ficar vermelho. Olha lá, ó. Né? É. De vez de bater, ela adianta. Agora vamos aí, vamos limpiar. Amiga, o Gabriel. Eu dei pra ele, você em algum momento? Aham. Tem algum momento de ideia de você? Certeza? Não, ideia não. Você só chegou em mim e falou, eu quero te pegar. Aê, ó. Tá bonita, maluca. Oi, nada, meu. Só pra você pra mim, cara. Você não vai tirar de mentirosa. É, mas você não vai mentirosa. Você viu que ele quis botar o dele, botar o dele, botar o dele. Tchau. Ó, Gabriel. Gabriel, canta assim. Todo mundo erra, assim. Não, eu não erro. Eu sou inerrável. Quando eu não quero errar, eu não erro, entendeu? Ele vai sair daqui direto pro caso. Eu vou te mostrar pra você. Não, eu já falei que quer que ele... Ele vai sair daqui direto pro caso. Eu vou te mostrar pra você. Ó, ela viu, ela viu, ela escutou. Todo mundo escutou ela. E tinha uma espantinha, que eu tô. Ele tava aqui, ó Eu tava do lado dele Vocês ouviram também, né? Eu tava do lado dele, eu tava aqui Ouviu mesmo, Xará? Eu tava aqui, irmão Mentiroso Mas eu tava Então ouviu Biel tá na evidência, então Ela só não foi corna Porque a Brenda não quis Esse é o resumo da história, rapaziada Eu acho que ela tem que aproveitar e pegar o outro Eu não, isso daí eu deixo Calma, não chora Esperando que vocês terminarem e falarem que a trollagem é alguma coisa, né? Tô esperando que vocês terminarem Ele tá jurando Ele é manipulador Ele tá jurando que a trollagem Apareceu no dia Se uma câmera com áudio aqui Você estaria assim? E tem, não tem? Tem o derram Eu não te meto Eu gravei tudo Eu gravei Troca o papo Vê que a verdade Solta a verdade Que tá ligado, Bigode Ele tá esperando falar que é trollagem Que troca Gente, vamos pular que é trollagem Vamos pular que é trollagem Vamos pular que é trollagem Se pagar a cachaça nossa hoje Nós falamos É, é Pode beber? Não, se ele pagar Então vai, paga 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 Chapô 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 Olha quem fala. Traiu a mulher dele. Vai, deixa ele comer. Vai, deixa o meu almoço. Bilão, você está de zíio. Dá o priminho no menino, dá o seu filho no sonho. Aê, fica vendendo só. Aê, fica vendendo só. Se o menor diz, está de zíio. Vai pra cué, fica bem. Já era. E aí, Juan? Vamos encerrar o vídeo aí. Encerra o vídeo aí. O Gabriel fez um pouquinho de paro. Ficou zero paro. Ficou um menino para a filha. E vamos embora, certo? Vamos lá.